ZYA 250, TV em tempo, canal 10, emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Dois homens são assaltados enquanto caçam pokémon. Eles vão em busca dos criminosos no malazinho, acabam atirando e matando uma vendedora. Na Feira do Coroado, homens armados fazem duas pessoas reféns e arrombam caixa eletrônico. Depois de duas ameaças de bomba, sistema que detecta explosivos é implantado no aeroporto Eduardo Gomes. Seleções olímpicas femininas desembarcam em Manaus para a rodada de amanhã. No Brasil, a artilheira Cristiane chega machucada e deve ficar de fora do jogo contra a África do Sul. E ainda você vai conhecer a goleira do Iranduba, que já jogou com a craque Marta. O Jornal em Tempo dessa segunda-feira já está no ar. Olá para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Uma vendedora morreu e mais três pessoas ficaram feridas, depois que dois jovens atiraram em um bar no Malazinho, Zona Leste. Os suspeitos disseram à polícia que caçavam pokémons e foram assaltados. Por isso, estavam no local em busca dos criminosos. Maria Raimunda Ferreira Pereira, de 47 anos, a Melri, era vendedora de cosméticos. Ela foi vítima de bala perdida. Tudo começou na noite de sexta, no calçadão do Distrito Industrial. Dois jovens estavam no carro da namorada de um deles, uma policial militar, brincando com o aplicativo Pokémon Go, um jogo de realidade aumentada voltado para smartphones. Eles caçavam os monstrinhos virtuais na rua, quando foram assaltados por dois homens. Depois do roubo, eles foram atrás dos bandidos. No carro, havia uma arma. Os jovens de 18 e 22 anos esperaram os suspeitos de terem assaltado eles neste bar. Eles achavam que os bandidos estavam bebendo por aqui. Eles deram a volta no estabelecimento e naquele ponto começaram a atirar. Neste momento, Melri, que estava bebendo com os amigos, estava prestes a cantar uma música. Foi então que ela e mais três pessoas foram atingidas. A vítima recebeu dois tiros na barriga. Melri chegou a ser levada ao João Lúcio, mas faleceu na madrugada de domingo. Familiares e amigos ficaram indignados. Quero saber como é que vai ficar. Porque eu tenho certeza que uma pessoa dessa não pode estar na polícia. Não pode estar na polícia, porque ninguém tem o direito de chegar, pegar uma arma e sair atirando, matando as pessoas. Não pode matar as pessoas. Esse amigo ainda mostra uma das cápsulas que identifica a arma como sendo de uso restrito da polícia. Há boatos, sim, que tinha pessoas usando arma militar. Aí eu pergunto, aonde fica a responsabilidade da segurança pública, que não guarda uma arma num lugar seguro para que outra pessoa chegue e faça uma situação. Os suspeitos foram identificados como Jorge Stanley Amaral e Atos Leonardo Lira. Eles foram presos pela PM no bairro e confessaram que atingiram Melri. A arma pertence a soldado da PM Maria do Socorro Acelino Lopes, de 34 anos, lotada na diretoria de apoio logístico da PM. Ela foi presa na casa dela, horas depois do crime. As outras vítimas são um homem de 48 anos, não identificado, que não foi para o hospital. Peterson Lira Oliveira, de 19, e Maria Luísa Moraes de Brito receberam atendimento médico e passam bem. O caso é investigado pela polícia civil. A soldado da polícia militar e os outros dois suspeitos tiveram liberdade de provisória concedida na tarde de sábado pelo Tribunal de Justiça do Amazonas. A justificativa foi que os três têm bons antecedentes e possuem residência fixa. A polícia investiga o caso. Os três vão responder por tentativa de homicídio e homicídio doloso. E a partir de amanhã, Manaus recebe o Seminário de Direito Eleitoral. Os detalhes com a repórter Priscila Gama. É isso mesmo. O Seminário de Direito Eleitoral vai ser realizado nos dias 9 e 10 de agosto, das 9 da manhã, às 6 da noite, em um prédio anexo do Tribunal de Justiça do Amazonas. A ideia é debater assuntos relevantes sobre política, incluindo registro de candidaturas, propaganda eleitoral e também prestação de contas. Esse seminário é realizado aqui na capital e também em 17 municípios do Amazonas. 400 vagas são direcionadas para pré-candidatos, parlamentares ou pessoas que estejam envolvidas nas campanhas eleitorais. Informações e inscrições pelo e-mail e telefone que aparecem na sua tela. Priscila Gama para o Jornal em Tempo. E as seleções femininas da Colômbia, África do Sul e Estados Unidos já estão aqui em Manaus. As delegações chegaram na tarde deste domingo. As colombianas desembarcaram no saguão do aeroporto por volta das 2h30 da tarde. Sem ganhar nenhuma partida até aqui nos Jogos Olímpicos, elas passaram sem falar com a imprensa. Mas foram recepcionadas pela torcida que foi acompanhar a chegada das seleções. Depois, a África do Sul, que amanhã enfrenta a seleção brasileira, também desembarcou. A técnica das sul-africanas disse que o jogo vai ser difícil, porque as brasileiras estão entre as melhores do mundo. A última seleção das estrangeiras a desembarcar foi a dos Estados Unidos. E tinha a torcedora brasileira ansiosa pela chegada das americanas. Agora você vai esperar quem? A Hope Solo, né, que ela é uma ótima goleira, mas ela fez aquele negócio da zica, mas mesmo assim eu continuo amando ela. E espero conseguir alguma coisa com ela. Tem outras jogadoras dos Estados Unidos também que você quer ver? A Zagueira Johnston, a Kringer, a Hapno, everybody. Elas chegaram às 4h30. Os Estados Unidos enfrentam a Colômbia, também amanhã na Arena da Amazônia. Com dois jogos e duas vitórias, as americanas foram até carismáticas. Algumas atletas assinaram para as câmeras, mas em entrevista mesmo, segundo a Comissão Técnica, só hoje, durante o treino. Ontem, pelas redes sociais, a goleira Hope Solo, envolvida na polêmica do zika vírus, postou uma foto no Twitter e elogiou a nossa cidade, dizendo que Manaus não poderia ser mais linda. O retrato do pôr do sol foi tirado no hotel onde as americanas estão hospedadas na Zona Oeste. E essa recepção calorosa, aí teve motivo, né? As torcedoras queriam ver mesmo, era a seleção feminina de futebol, que também desembarcou nesse domingo na capital amazonense. Com cartazes e placas, elas demonstraram a admiração pelas jogadoras. Tô na expectativa pra ver a Marta. É, só que a Sinara, que é jogadora sub-20 do Iranduba, foi para ver uma atleta em especial. Eu me inspiro muito na Andressinha, que é volante da seleção, e eu também sou volante, então eu me inspiro muito na. A expectativa era grande. A seleção desembarcou às 3h30 da tarde. A atacante Beatriz, que marcou dois gols na goleada contra a Suécia, por 5x1, falou sobre a recepção da torcida. A gente já tá sentindo esse calor, cheguei até a arrepiar, vi que a galera já tá comparecendo aqui no aeroporto pra nos esperar. Já imagino o que não vai ser no estádio do dia 9, né? A mais badalada do grupo, Marta, passou sem falar com a imprensa. E Cristiane, a artilheira da equipe e da história dos Jogos Olímpicos, passou mancando. Ela se machucou na última partida e a desfalque quase certo para o próximo jogo. Pois é, e depois que as brasileiras passaram bem ali, pertinho da torcida, algumas torcedoras tiveram o que comemorar. E outras, nem tanto. Eu peguei na mão da Andressinha, que eu chamo a nova mensagem pra ela vir até mim, e peguei na mão da Marta também. Conseguiu alguma coisa? Não! A euforia da torcida brasileira era tanta que ela saiu do saguão do aeroporto, veio aqui para a área do estacionamento, de desembarque, só para acompanhar a saída do ônibus da seleção. Esperar um tchau delas também, né? Que elas são muito receptivas, elas chegaram o mais perto da gente possível. Em instantes, homens armados fazem duas pessoas reféns e arrombam caixa eletrônico na feira do coroado. E ainda toda a movimentação das seleções olímpicas femininas na véspera dos Jogos na Arena da Amazônia. E aí E aí